Um tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. A torcida já se esparram. Começam as emoções deste jogo. Vem o passe. Buscou o companheiro pelo alto. Procurou o lado do campo. Olha que cruzamento caprichado. Bahia acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular a batida. Everaldo. Lá vem gol. Everaldo. Foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Primeiro mandamento do goleiro. Pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Começaram muito bem hoje. Medida de bola por cima. Juninho. Jogou a bola lá para frente. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu. Chutou. Pegou mal demais. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão. A gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o passe pelo alto. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Arremesso lateral. Vai marcar. Bola enfiada pelo meio da defesa. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. O goleirão mandou lá para frente. A medida de bola. Recebeu a bola. Acabou o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Começa o segundo tempo. O América Mineiro tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas. Sei lá o quê. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo. Julinho. E eles ligaram o contra-ataque. O time continua tentando empatar o jogo, mas está difícil. Chegou bem. Recuperou a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feita do que eu. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe. Felipe Azevedo. Opa! Foi uma falta claríssima. É, tiro do meta, meus amigos. Tiro do meta, meus amigos. Bola enfiado. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Está em boa posição. Cruzamento por baixo. Vem a batida. Gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Eu sei. E meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é o ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Estamos agora com dois a zero no placar. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou muro bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Felipe Azevedo. André. Fez o lançamento para frente. Procurou alguém ali na frente. Uma boa chance por ali. Ele mandou a bola para frente. Acabou o jogo. E o técnico, hein? Com esta derrota, já corre o risco de ficar desempregado. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Por enquanto a defesa está no bem bom.